A nuvem pública da Huawei está completando 4 anos de atividade no Brasil. Quais são os mercados e como você está variando esse mercado hoje, que está bastante competitivo? Sim, esse ano a Huawei Cloud completa 4 anos, no mesmo ano que a Huawei completa 25 anos de existência. Então, a gente está muito feliz. A Huawei, esse ano, decidiu focar muito no mercado de e-commerce, varejo, fintechs e no mercado público, que a gente já tem muita relevância desde o que a Huawei veio para o Brasil. Então, basicamente, essa é a nossa estratégia. E como é que está a demanda por Cloud Computing? Por exemplo, todas essas novas tecnologias estão surgindo, inteligência artificial generativa, isso está exigindo mais processamento, as empresas estão indo ao mercado buscar mais processamento? Sim, você sabe que hoje em dia a minha equipe comercial, dificilmente quando liga para um cliente, encontra alguém que vá migrar uma aplicação de um ambiente on-premise, um data center físico, para a nuvem. Hoje em dia, a maioria das empresas já foram para a nuvem. Então, agora a gente está vivendo um próximo passo, que é justamente o metacloud. Como orquestrar diversas nuvens, grandes empresas usam multi-cloud. Então, como orquestrar diversas nuvens, diversas aplicações rodando em diferentes nuvens, como orquestrar toda essa questão. É o desejo do usuário para a interoperabilidade das aplicações. É, exatamente. É como o usuário ter de maneira fácil um dashboard, por exemplo, das aplicações que ele roda em diversas nuvens, num único lugar. Então, esse é o objetivo. Quais são os planos da Huawei para 2024 com a Huawei para a nuvem pública? Para o ano que vem, a Huawei continua investindo muito. A Huawei Cloud é a área estratégica da companhia, né? Então, todas as unidades de negócio têm investido muito esforço na Huawei Cloud. A gente está trabalhando em todas as verticais, praticamente, educação, varejo, fintechs, e-commerce, mercado de saúde. Para o ano que vem, é continuar investindo, é contratar gente para entrar no time comercial, no time técnico. A Huawei tem crescido muito. A gente também continua participando de muitos eventos desse segmento. As perspectivas de muito crescimento. O mercado de cloud vive um momento que é dos clientes fazerem as contas. Quem migrou para a nuvem está fazendo as contas. Muita gente diz que está ficando mais caro. Muita gente errou um pouco a mão. Como é que você entende esse momento de quem foi para a nuvem e está fazendo as contas? A cloud, a gente fala que é excelente a tecnologia, mas use com moderação. Porque é muito fácil para um cara de TI comprar infraestrutura, comprar máquina, mas a conta vem e vem pesada. Então agora acho que a gente está entrando, na verdade já entrou em uma segunda fase. Depois da cloudificação, as pessoas já foram para a nuvem. Agora elas estão justamente trabalhando no refactoring da nuvem. Quais são as melhores práticas? Como contenerizar isso tudo, usar a tecnologia de contêiner, como automatizar, como espalhar as aplicações em multiregiões, de forma que o custo fique acessível. E aí entra o papel da Huawei Cloud de trabalhar junto com o cliente nessa... Você falou refactoring, mas eu diria nessa reconstrução do uso da nuvem. É, exatamente. Agora a gente está justamente nessa fase. A gente conta com um ecossistema de parceiros que justamente prestam essa consultoria para o cliente final da Huawei Cloud, de modo que ele otimize, que ele automatize e consiga deixar o ambiente dele mais performático com custo menor. Obrigado. 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 Obrigado.